Meu nome é Ana, eu sou diretora do Quintessa, que é uma aceleradora de negócios de impacto. Estamos aqui com o Hudson e com a Luísa, vou deixar eles se apresentarem. E o papo de hoje é para a gente falar como unir um olhar para impacto socioambiental com também um olhar para retorno financeiro e para operar com lucro. Então, queria começar com vocês se apresentando, por favor, e contarem não só sobre vocês, mas também sobre o comitê de Cleantech, que é sobre o pé de feijão. Obrigada, gente. Obrigado, Ana. A gente vai começando. Primeiro ajudamos, vamos ser cavalheiros. Bom, boa tarde. Meu nome é Luísa, eu faço parte do pé de feijão. E, bom, o que é o pé de feijão? É um negócio de impacto com o objetivo de oferecer experiências para as pessoas que transformem a forma como elas se alimentam. E acho que uma pergunta que vem é por que diabos a gente foi empreender nessa área. Então, eu trabalhava muito, trabalhava numa consultoria de sustentabilidade e tinha um ritmo de trabalho muito pauleira e comia como muita gente aqui deve comer. Sem olhar para o que está comendo, na frente do computador, correndo, só trabalho, trabalho, trabalho. Aí fiz um exame de sangue, vi que a minha saúde não estava lá, essas coisas. E comecei a procurar nutricionistas para comer melhor. E aí fui na nutricionista, fui na primeira. Ela falou, ah, não, seu açúcar no sangue está muito alto, a glicose está muito alta. Vamos parar com as frutas. Aí eu olhei para ela e falei, mas a única coisa que eu como boa é a fruta? Você vai me tirar a fruta? É, não, porque fruta, muito açúcar. Vamos fazer uma outra alimentação. Me encheu de suplemento, vitaminas e tal. Já me tirou a fruta e me pôs suplemento. Aí achei um pouco estranho, fui no segundo nutricionista. E aí ele falou, não, você não come muita proteína, então de três em três horas você come uma barrinha de proteína. Falei, mas gente, eu queria só comer comida, né? Só comer normal. E aí nessa trajetória eu fui entendendo que as pessoas que queriam comer bem, elas não tinham muita ajuda de olharem com calma porque elas estavam comendo. E aí a gente criou o Pé de Feijão para oferecer para as empresas, para o mundo corporativo, um programa de qualidade de vida para os colaboradores, para que eles tenham informação sobre o que eles estão comendo, possam fazer escolhas melhores e a gente conseguir desatar uns pequenos nozinhos que fazem a gente não comer bem. Porque se eu perguntar aqui, o que a gente faz para comer bem? Com certeza vocês vão falar, comer fruta, legume e verdura. Todo mundo sabe. A gente só não come. Então a gente tenta ser o gatilho, o empurrãozinho que você precisa para comer melhor. Então é isso que a gente faz. E aí com oficinas, desde como fazer só alface durar duas semanas na geladeira, para que você se sinta incentivado a ir na feira e não deixar comida estragar. Até a cozinha básica, né? Para quem nunca chegou perto do fogão, como você começa a cozinhar. E uma ferramenta que a gente usa de engajamento são as hortas urbanas. Então a gente faz hortas nos telhados das empresas, no chão, em comunidades, para que a horta seja um palco para a gente discutir alimentação. Para ver de onde que a comida vem. Para você nunca mais jogar uma cebola fora, porque ela demora um ano para produzir. E aí depois que você demorou um ano para colher ela, você não vai jogar nem o topinho dela fora. Então essa é um pouco a ideia do negócio. Bom, eu sou o Hudson Mendonça. Tenho alguns chapéus. Vou falar de alguns aqui que estão ligados a esse painel. Eu sou ex-superintendente lá da FINEP, da área de Energia e Tecnologias Limpas. Professor da COP e pesquisador da FGV. E estou aqui como diretor do comitê de Cleantech, que é um grupo dentro da AB Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, que lida, que olha um pouco para essa questão de tecnologias limpas, sustentabilidade. E aí assim como a Lu, quando há um pouco da história de como isso surgiu, através de amigos incomuns, eu conversei com o Amor e o Rafael, que é o presidente e o diretor executivo da AB Startups, para falar um pouco sobre algumas ações na área de EdTech. E aí perguntei para ele se tinha algum comitê ligado à sala de sustentabilidade, Cleantech. E a pergunta foi engraçada e me fez entender depois, um outro olhar, que é, existe mesmo tecnologia nessa área? E aí eu comecei a perceber que, para a maior parte das pessoas, tecnologia é algo relacionado à TI, a isso que a gente está vendo aqui na Campus Party, mas existe muita tecnologia antes disso. As pessoas imaginam o Google, o Facebook como empresa de tecnologia, mas não imaginam o Embraer. Por exemplo, tem muita tecnologia embarcada. A gente começou a conversar, viu as oportunidades, a gente vai falar um pouquinho mais disso aí para frente no painel. Mas eles ficaram chocados com a oportunidade, por exemplo, de que 1,8 trilhões de dólares por ano são investidos em energia e essa montanha de dinheiro está indo de carvão e petróleo para a área de renováveis e a gente não vai conseguir fazer isso sem tecnologia, sem startups, etc. E aí recebi o convite para fundar e criar e estruturar esse comitê de Cleantech, que tem como objetivo alertar as pessoas, futuros empreendedores, pessoas que estão aqui, por exemplo, pensando em como é que eu vou empreender e que área eu vou empreender, uma série de oportunidades que existem nessa área, tanto oportunidades financeiras, de captação, de recursos, etc. como problemas. A gente fala que startups não procuram oportunidades, procuram problemas. Grandes problemas são grandes oportunidades para startups surgirem. Então isso é um problema grande que a gente precisa resolver no mundo e a ideia do comitê é fazer com que essa agenda avance e o Brasil tem um potencial enorme cresça dentro dessa agenda. Bom, para garantir que a gente estejamos todos na mesma página, a gente está usando alguns termos, talvez técnicos, aqui na conversa. Então quando a gente está, eu tanto falei, a Lu também falou do termo negócios de impacto, para quem nunca ouviu falar, é um termo, talvez você já tenha ouvido falar de setor 2,5. A gente está falando, então, de empresas que têm foco em superar desafios sociais e ambientais. Então são organizações que têm centralidade financeira, vivem de recursos a partir da venda de produtos e serviços e o grande objetivo delas está conectado a uma missão com impacto social e ambiental. Então a Pé de Feijão é um ótimo exemplo nesse sentido, porque ao mesmo tempo que toda vez que a Lu vende um novo projeto, que ela está faturando e gerando lucro, significa também que mais pessoas vão ser educadas e vão poder se alimentar corretamente. E aí nessa linha eu queria pedir para você contar um pouco mais o que é o termo clean tech e trazer alguns exemplos de empresas que estão dentro desse campo. É bom, clean tech, quase a tradução literal, chama-se tecnologias limpas. São tecnologias que de alguma maneira reduzem o impacto ambiental quando são aplicadas. E aí alguns exemplos são conhecidos, outros, a gente estava tendo uma conversa aqui um pouco antes, algumas empresas nem se enxergam como clean tech, mas são clean techs. Por exemplo, ontem eu usei pela primeira vez, nunca tinha usado a Green, aquela patinete elétrica e tal, a Yellow, que foi um super sucesso agora, estão se fundindo. Isso é um exemplo de clean tech, ou seja, você se transportar usando energia elétrica, baixo consumo, com alta eficiência, você reduz o impacto ambiental, porque a alternativa são meios de transporte muito mais poluentes. Para a questão de resíduo, um dos outros diretores lá do comitê de clean tech tem uma história super legal, que a poling é uma plataforma de tratamento de resíduo. E aí estou dando um olhar de uma clean tech que também é digital, uma plataforma assim. Eles têm uma plataforma em que vendedores e compradores de resíduos se encontram e negociam no ambiente certificado, com logística certificada, para as empresas que estão comprando terem a garantia de que isso tem uma origem adequada, de reciclagem de resíduos. E quem está comprando também tem uma qualidade de resíduo. Esse empreendedor, ele era uma pessoa muito ligada a impacto, ele é biólogo, sempre trabalhou nessa área, e ele tinha, como voluntário, coletava lixo na praia, lixo em etc. Hoje ele trata 40 mil toneladas por semana de resíduo, através da plataforma, mostrando essa questão da relação entre empreender, ganhar dinheiro, a empresa dele é razoável e tem impacto. A Newwatch, na área de energia, ela tem um medidor Wi-Fi, que ela coloca em máquinas dentro de indústrias, que processam esse tipo de coisa, e dizem onde, em que máquinas estão precisando de manutenção, ou precisando de algum tipo de intervenção, para economizar energia. Então, esses são alguns exemplos de startups que atuam na área de resíduos, de transporte, de energia, que diminuem o impacto ambiental, ganhando dinheiro com isso, e aumentando, reduzindo o impacto ambiental da sua atuação. E Lu, queria pedir para você contar um pouco mais, então, dentro desse viés, como que é o modelo de negócio da Pé, então, hoje, como entra a parte financeira, e também tangibilizar um pouco mais, com toda a sua história, que já é um ótimo exemplo, mas contar um pouco de o que você vê, enxerga do impacto ali dos projetos que vocês têm executado. Bom, acho que é legal, sobre o modelo de negócio, contar um pouco como que a gente começou. Quando começou o Pé de Feijão, o modelo de negócio era vender horta no telhado dos prédios, e ganhar dinheiro com a venda da horta e com a manutenção desse espaço. O que a gente foi vendo com o tempo foi que isso não manteria a empresa de pé. A manutenção consome muito em mão de obra, a horta, ela demanda muito mão de obra e demanda muito insumo. Então, não pararia de pé dessa forma. E aí, a gente monetizou com os cursos. Então, cada workshop que a gente dá de alimentação, cada aula que a gente dá, é isso que mantém o negócio de pé. Então, hoje, a gente implanta a horta, o modelo ideal até de operação para a gente seria a gente nem cobrar a implantação da horta e cobrar os cursos como uma receita recorrente. Mas ainda não dá, porque a gente não tem o capital suficiente para investir em várias hortas ao mesmo tempo. Mas é assim que a gente para de pé. E aí, o que a gente ganha com os cursos é o que paga a equipe e paga a manutenção das hortas, que ela é ainda... é abaixo, ela custa... a gente cobre abaixo do que ela realmente custa. Então, acaba que um modelo subsidia o outro. O curso subsidia a manutenção da horta. E, bom, sobre impacto, difícil essa pergunta, porque são várias histórias, que tipo de impacto que a gente vê. É muito comum e engraçado que a gente estava conversando antes, eu falei esse exemplo para ele, ele falou, sou eu. A gente escuta muito as pessoas falarem, ah, eu não vou na feira, eu não compro mais salada porque eu moro sozinho ou porque estraga. Então, às vezes, ela só precisa aprender o que vai na fruteira, o que vai na geladeira para ela começar a comer mais coisa in natura. Então, você colocou a cenoura lá na geladeira e quando você vai pegar ela na geladeira, ela está morta lá, né? Está toda murchinha, chateada, né? A cenoura precisa ficar embaixo d'água, ela precisa ficar num tapo air dentro da água ou ela precisa ficar enrolada num pano bem úmido para ela não estragar. Então, quando a gente começa a ensinar essas pequenas dicas, as pessoas vão mudando. Então, tem um caso que a Kleiser, que participou do nosso primeiro projeto em 2016, ela chegou no primeiro curso chorando e falou, ah, eu acabei de casar e eu não estou dando conta de cozinhar, né? Eu tenho que trabalhar o dia inteiro, chego à noite, uma pressão do meu marido para que eu cozinhe e tenha comida, eu estou comendo só comida congelada e estou engordando e minha vida está desandando, né? E aí a gente começou, por que você não está conseguindo cozinhar? Ah, porque durante a semana não dá tempo. E de final de semana, dá tempo? Não, dá tempo. Então, vamos lá. Domingo, então, você vai na feira, você vai separar duas horas depois da feira para já deixar a comida da semana inteira pronta, fruta congelada, os legumes congelados, você só vai jogar na panela na hora de comer. E aí ela, nossa, dá para fazer isso? Dá para congelar fruta? Dá para congelar legume? E aí começou o processo. Seis meses depois, ela já não comia mais fora de casa, lanchinhas, esses lanchinhos que a gente come à tarde, porque não se programou, não levou nada de manhã, ela já não precisava mais, porque ela saía de manhã já com os lanches na bolsa. Lanches, assim, fruta, castanha, amendoim, coisinhas mais naturais, que é só uma questão de se programar, né? E aí a gente fez a medição com ela, ela tinha mudado completamente os hábitos, e aí a gente resolveu fazer a medição um ano e meio depois. Um ano e meio depois que o projeto já tinha terminado. E ela tinha emagrecido 10 quilos, depois de dois anos, porque ela falou que ela começou a prestar muito mais atenção na saúde dela como um todo, e não só na saúde. Ela falou, agora eu só compro roupa em brechó, coisa que a gente nunca tratou nas oficinas, né? A gente nunca tratou isso, de comprar de pequeno produtor, né? De roupa de pequeno produtor, coisas artesanais. E ela começou, só compro roupa em brechó, eu vou comprar legume, eu prefiro comprar direto do produtor. E ela começou a mudar todo o estilo de vida. E aí a definição que ela usou foi, participar do programa tirou um tampão do meu olho. Era como se eu não enxergasse a forma como eu me alimentava, e agora eu enxergo. E me marcou muito, porque ela trabalhava num grande banco, trabalha ainda num grande banco. E ela falou, quando o programa começou, e eu levava a marmita, as pessoas achavam que eu levava a marmita porque eu não tinha dinheiro. E aí eu senti um certo preconceito até. Ela falou, hoje que eu levo a marmita, eu sou a rainha da marmita, e vem todo mundo me perguntar, como que eu faço, o que que eu coloco, porque a marmita entrou na moda. Graças a Deus. As pessoas começaram a perceber que fazer a própria comida e prestar atenção no que está comendo faz bem para a saúde. Então, é esse tipo de impacto que a gente colhe. As pessoas trazem para a gente que passaram a reparar no corpo delas e se cuidar mais. E aí as empresas que contratam a gente colhem em vários aspectos. Um funcionário que tem uma saúde melhor, ele falta menos, ele produz mais, e ele usa ao menos o plano de saúde, que é o maior gasto que uma empresa tem. Normalmente é com RH. Toda vez que você usa o plano de saúde, a empresa paga por isso. Então, quando ela tem funcionários saudáveis, para ela é interessante. Então, a gente também, além de ter o impacto que a gente colhe com o beneficiário final, a gente dá um impacto financeiro para a empresa por cuidar bem daquele funcionário e que ajuda a reter também. As empresas que a gente tem horta dentro, os funcionários são super engajados. E aí eles acabam não querendo trocar de empresa. Então, isso também é um impacto que a gente gera para o cliente. Legal, Lu. Eu vou pegar esse gancho que era a minha próxima pergunta. A gente vê muito isso quando a gente fala de negócio de impacto. Vários dos empreendedores, eles chegam nas empresas contando o que fazem e aí o executivo olha e fala assim, nossa, mas você é focado em impacto? Vai lá então conversar com a área de sustentabilidade, com a área de responsabilidade social, porque eles que olham para o impacto aqui dentro. E aí o empreendedor vai para a área de sustentabilidade e conta o que faz e a pessoa fala, ué, mas isso daí você deveria estar com o compliance, deveria estar com a área de suprimentos. Eu entendi que você gera impacto, mas você está aqui para trabalhar com uma questão de RH, porque volta lá para a RH. Então é uma brincadeira até que virou lado com os empreendedores de ter uma questão de forma de pensar, de mindset mesmo. Então como a gente está acostumado a separar o impacto do negócio, quando a gente vê os dois juntos, até para quem está contratando, muitas vezes pode confundir e falar, peraí, mas como que eu te enxergo? Então eu queria que você contasse um pouco mais dessa experiência que você puxou agora. Que tipo de bolso você tem acessado dentro das empresas? Da onde que sai o budget para contratar? E o quanto você já percebe as empresas conseguindo enxergar como também uma fonte de economia de custos, também como algo que vai fazer bem para o negócio e não é só uma ação social da empresa? Bom, ainda é um desafio. Quando a gente começou a vender para as empresas em 2015, a gente só conseguia acessar a área de sustentabilidade, porque a gente era visto como o time da horta, a galerinha da horta que veio aqui vender. Então era só a área de facilities, que cuida dos prédios, da infraestrutura e manutenção, e a área de sustentabilidade. E aí com o tempo e até com a escala que a alimentação ganhou e saúde ganhou, todo mundo fala disso muito mais hoje em dia, a gente foi conseguindo acessar outros bolsos. Então hoje a gente vende para a área de sustentabilidade ainda, para o RH e para a área de marketing. Porque algumas empresas, a Barila é uma das empresas que a gente trabalha, que faz macarrão e molho. Começou com foco interno para colaborador, só que aí eles acharam que as oficinas eram tão legais que eles quiseram oferecer isso para os clientes. Então acabou virando uma experiência de marca. Uma coisa que a gente não esperava, que também é isso que eu acho que é a beleza de empreender e de estar aberto, porque você não tem certeza para onde o seu negócio vai. Como o Hudson falou, você sabe o problema que você quer resolver. Eu sei que eu quero que a pessoa coma melhor. É isso que eu quero no final das contas. Como eu vou fazer isso, se vai ser via colaborador, via cliente, via comunidade, com a empresa pagando um projeto em uma periferia, eu não sei e eu estou aberta para ir por esses caminhos. Então ainda é difícil de você conseguir falar, olha, eu vou te agregar em marca, eu vou te dar visibilidade de marca ou eu vou realmente atuar com a saúde do teu colaborador. Mas é difícil porque algumas coisas que a gente escuta são chocantes. Por exemplo, eu já escutei de um RH, ele me falou assim, mas eu vou cuidar da alimentação desse colaborador agora, investir um monte nisso. Só que quando a saúde dele for ficar ruim, que vai ser daqui 5, 10 anos, se ele está no quadro de obesidade, não necessariamente o problema vai acontecer agora. Ele vai acontecer, ele não está mais aqui. Ele não é minha responsabilidade como empresa. Então ainda tem muita RH que não enxerga que eles podem fazer bem pela saúde do colaborador e que se esse colaborador ficar lá 10 anos, melhor para ela a empresa. Melhor para ela de não ter que ficar com o turnover, com a troca de pessoas altas e tal. Então ainda eu preciso batalhar no convencimento, de falar, olha, isso te traz retorno financeiro. Porque às vezes se exige uma medição e um número que nem sempre os negócios têm. Eu não consigo falar, olha, se você investir um real no pé de fujão, você vai ter dois reais de retorno pelo colaborador que não usou o plano de saúde. Porque não depende só de mim, ele tem que fazer atividade física, ele tem outros aspectos da vida dele. Ele não pode ser fumante, coisas que eu não mexo necessariamente. Então fica um pouquinho difícil só de trazer o dado, mas a batalha continua. Boa. E queria pedir, Hudson, para você complementar, contando tanto a sua visão, quanto do que você, das empresas que estão dentro do comitê, do relacionamento dela com as empresas e também talvez um pouco a sensibilidade dos investidores, como você enxerga que as clean techs têm sido vistas? E seria legal talvez trazer alguns números, não sei, para as pessoas também terem um pouco de noção desse tamanho de ecossistema. Dando um spoiler, tem muito a ver com a pergunta que você fez. A gente está fazendo um estudo conjunto, FGV, COP, AB Startups e ADP, em Portugal, chamado Impacto das Startups de Clean Tech, que deve ser publicado no mês que vem. E isso que vocês estavam conversando agora, de qual é a porta que entra, é a causa número um, considerada pelas startups, como barreira entrada na área de clean tech. É achar a pessoa certa dentro das empresas. Mais do que o capital, mais do que o dinheiro, mais do que alinhamento de objetivos, é com quem eu falo. Essa é a causa número um, vai sair no relatório no mês que vem, as quais as principais motivações e desafios das startups cooperarem com grandes empresas. E essa é a número um. Sobre a questão dos investidores, é muito importante esse conceito de investimento de impacto ser difundido, porque o que a gente via até há pouco tempo, está começando a desmistificar isso, e eu acho que isso é bom para todo mundo, para as startups, para os investidores, etc. Pode ser resumido em uma frase que a gente fala muito, é sem faturamento não tem impacto. Então, assim, a gente tem dois tipos de empreendedores que a gente quer atingir lá no comitê de clean tech, que vão gerar massa crítica, o que chama os investidores de deal flow, para você ter um alto volume de investimentos nessa área, como você tem hoje na área de edtech, de fintech, todo mundo animado, você gera muitos projetos bons, muitas startups boas, que atraem muitos investidores, que atraem muitas startups boas, e entram num ciclo virtuoso. Então, assim, um, que eu acho que o público aqui da Campus Par, que é o que a gente fala também lá no Case, etc. É o seguinte, pessoas que estão querendo empreender e não sabem aonde, essa área de impacto em clean tech é uma área sensacional. A gente estava falando de que startup, ela procura problemas grandes para serem resolvidos e aí montarem seus negócios, depois descobrem a maneira de como é que vão monetizar, de como é que vão ganhar dinheiro resolvendo esse problema. Na área de clean tech, você tem o que chama de ventos e filantropes, que é um tipo de investidor que você quase não acha em outras áreas. Ou seja, é um cara que não é aquele investidor que vai negociar pesadamente, seu valuation para baixo. É uma pessoa que faz isso, sim, buscando retorno, mas ao mesmo tempo sabe que está investindo naquilo porque vai gerar um impacto. Então, é um tipo de negociação muito mais de parceria do que um perde-ganha que você vê em outros tipos de investidores. Isso é uma oportunidade enorme. A questão dos problemas, o Acordo de Paris e todas as outras iniciativas que a gente vê aí de tornar o mundo, gerar o desenvolvimento sustentável, é consenso. Você não vai conseguir atingir as metas do Acordo de Paris e de evitar o aquecimento global com as tecnologias que existem hoje. Então, vão ter que surgir empresas, startups que atuem nessa área, que deem soluções que não existem ainda um exemplo claro disso. A energia solar, até cinco anos atrás, era altamente subsidiada. Hoje, ela na ponta, no telhado, já é mais barata do que a energia da concessionária. Porque você tem investimento, aulas de tecnologias, aumento de eficiência de painel, de cadeia, e tudo isso feito por muitas startups. Então, o investidor, ele sempre busca investir na baixa e sair na alta. Eu acho que o Brasil está super bem cotado aí nas bolsas, com perspectiva por causa disso. Um país que está ruim, com perspectiva de continuar ruim, não é um bom lugar para ser investido. Um país que é bom, e vai continuar bom também não, porque você não tem muita variação. É o melhor lugar para se investir, é uma coisa que ainda não está resolvida, mas tem o potencial de crescer muito nos próximos anos. eu acho que esse olhar dos investidores e o arranjo desse ecossistema que a gente tem na área de impacto, e aí especificamente em Cleantech, é uma super oportunidade, tem muito dinheiro na mesa, falta bons projetos. Pelo menos é o que a maior parte dos investidores falam, bons projetos são empreendedores que conseguem ver a questão do impacto, mas também conseguem ver a questão do negócio. Isso que você trouxe é uma fala que a gente ouve e também diz muito. Tudo tem sempre os dois lados. Então, da mesma forma que é ruim que no Brasil a gente tem um monte de desafio social e ambiental, também é bom, porque significa que tem um monte de oportunidade para ser empreendida, e de novos negócios para serem criados. E, bom, nessa linha, vocês já contaram um pouco, já entraram um pouco nessa linha, mas eu queria explorar mais. A gente, imagino que a gente tem na plateia alguns empreendedores, então eu queria que vocês pudessem também, pela experiência de vocês, seja a própria, seja do que vocês venham acompanhando de outros empreendedores, o que vocês poderiam trazer de conselho para quem quer empreender nessa linha. Então, desde um pouco do que você puxou agora, do empreendedor poder enxergar esses dois eixos com igual importância, então saber também ter clareza na tese de impacto dele, mas também saber dialogar sobre negócios, olhar para a margem, cuidar do financeiro, e ouvir outros conselhos que vocês poderiam trazer dentro dessa linha. Bom, um conselho que eu costumo fazer bastante, primeiro, para quem quer empreender nessa área, é fechar o olho e pensar, de todos os problemas que você vê quando você anda na rua, o que acontece no mundo, o que realmente te incomoda mais. E acabar focando nisso, porque é fácil de você escolher um assunto e acabar querendo resolver todos os assuntos. Eu falo por mim, eu queria mudar a alimentação, eu queria também fazer as pessoas pararem de fumar, também fazê-las fazerem atividade física, e não dá, ou eu mexo em uma coisa, ou eu mexo em outra coisa. Então, uma coisa é o foco, até no impacto, a gente focar qual é o problema que você quer resolver e quanto mais específico, melhor. Então, eu não quero resolver lixo, eu quero resolver a conexão entre quem vende e quem compra. Então, vou fazer um aplicativo para resolver essa questão. Dentro da alimentação, eu posso resolver acesso, que é levar alimento, levar feiras para a periferia, que em vários lugares em São Paulo não tem, as pessoas não têm como comprar, elas estão em desertos alimentares, posso resolver isso, não é o que eu resolvo com o pé de feijão, eu resolvo acesso à informação, eu ensino a pessoa a comer bem, eu não levo a comida até ela. Então, dá para entender por que tem que ter o foco, porque cada segmento que você escolher vai ter vários lugares para você trabalhar dentro daquele segmento. E ainda mais esse campo é relevante, conselho, porque os desafios são complexos, né, nunca é com uma única ação que você vai conseguir mitigar, então, acho que o risco de perder o foco talvez fique ainda maior, né? Não, gigante, falo por mim, tá, gente, já tomei decisão no pé de feijão de investir numa feira orgânica na periferia, porque eu achei que era aquilo que tinha que resolver o problema, né, então, a gente dá umas desviadas no meio do caminho ali que acabam bagunçando a nossa cabeça. Esse é um. O outro, eu não sou uma pessoa que fala, larga tudo e siga seu sonho, trabalhar por propósito é maravilhoso, é maravilhoso. Hoje, que eu fiz uma reserva financeira, né, trabalhei, já trabalhava com propósito, a gente já gostava do que eu fazia, criei o pé de feijão em 2014, fiquei 2015 o ano inteiro, 2016 o ano inteiro, fazendo a noite de final de semana, testando o modelo, testando as oficinas, até entender qual que era o preço, para onde que eu ia de mercado, para eu conseguir me sustentar com o negócio. Enquanto isso, meu salário caía lá na minha conta, bonitinho. Porque se a gente toma uma decisão por impulso, né, quando a gente, se você já foi mandado embora, se joga, né, mas quando você está num trabalho e vai fazer a migração, é melhor você ter uma segurança financeira, porque o caminho é longo, né, até se você vai fazer uma clean tech, até desenvolver a tecnologia, né, o caminho é longo até você ter sustentabilidade financeira. Então, se garanta um pouco financeiramente antes de tomar essa decisão. E um último, que eu acho que é legal, é assim, eu como empreendedora, tive muita, muita dificuldade de contratar os meus braços de direitos. As pessoas que iam trabalhar comigo como se o negócio fosse delas. Então, às vezes a gente tem aquele sonho de fazer o que a gente acredita, a solução que a gente quer e a gente esquece que às vezes aquela solução já existe e já tem alguém fazendo e que você tem que fazer é só bater na porta e falar, viu, você está desenvolvendo produto de limpeza responsável, de produtos naturais, sempre quis fazer isso, posso trabalhar com você? Porque o que o empreendedor mais passa no trajeto é um trajeto solitário, assim, você está lá batalhando por uma ideia, tentando parar de pé, falta gente que fala, estou junto com você, né, dá a mão aqui e vamos embora. Então, também, para quem não está no mercado de trabalho ainda, tem umas pessoas aqui que são mais novas, vocês não precisam fazer a migração de carreira, igual a maioria fez, não sei se o Hudson também, mas eu fiz a migração, você pode entrar direto num negócio já existente que esteja resolvendo uma questão que você queira resolver, então, ser empreendedor nem sempre é criar o teu próprio negócio, você pode empreender num negócio já existente, então, acho que são esses, assim. se pudesse resumir em uma frase, é realmente ler o conceito negócio de impacto, né, tem impacto, mas é negócio, então, assim, eu acho que é, isso tudo tem que estar muito claro, né, você não se desviar nem da vertical impacto, nem da vertical negócio ao mesmo tempo, assim, sobre empreender, eu acho que tem um conselho que é um pouco, alguns conselhos são um pouco gerais, né, acho que é pouco falado, né, o pessoal conhece mais Lean Startup, MVP, essas coisas de empreendedorismo, né, e conhece muito pouco o conceito de Effectuation, a Sara Sarasvase, que vai muito na linha do que a Lu falou, é, de você ser realista, né, ou seja, ser pé no chão, então, assim, primeiro, se entenda, entenda qual o seu propósito de vida, assim, empreender não é fácil, né, ah, vou empreender, ficar milionário num iate, mandando SMS, não é assim, raramente é assim, então, tem que entender que você está disposto a gastar muita energia, né, ser um projeto de vida mesmo, fazer isso, mede o quanto você quer perder, o quanto você pode perder, assim, essa coisa do empreendedor herói, né, circula aí pela internet, aquele vídeo do cara da capoeira, que eu acho sensacional, né, bota capoeira startup, né, o cara fica dando um monte de pirueta, um monte de pirueta, e quando ele vai enfrentar o oponente, o oponente dá um soco, ele cai na hora, que a gente chama, assim, mercado, né, é assim, né, então, você chega lá, seu curso de vida custa 5 mil por mês, você vai começar a empreender tendo 10 mil de reserva, não faça isso, não faça isso, assim, em dois meses você não faz uma startup virar, de break even, se planeje para isso, existem vários tipos de negócio que você pode começar em paralelo com a sua atividade que te remunera hoje em dia, né, nas horas vagas, nas horas depois, assim, pensa bem direitinho com isso, e eu acho que, assim, agora, dando o certo e se empenhando, assim, é fantástico, né, traz uma realização muito grande, né, eu acho que se trabalhar com o que você gosta, ajudar a pessoa, gerar impacto, eu gosto muito gratificante, eu acho que, hoje no mundo, as pessoas buscam cada vez mais propósito, né, tem um trade-off, eu faço na minha vida, um trade-off entre, assim, tem uma linha de corte que é o que paga minhas contas no nível de conforto razoável, acima disso é propósito, né, então, acho que pode ter uma dica dessa aí, como que é empreender um projeto de vida, né, então as pessoas tem que se planejar bem para fazer isso. Legal, acho que o que vocês estão trazendo é um pouco de empreender maratona, né, na corrida de 100 metros, então tem que se preparar para isso, mas também é uma verdade que nunca vi uma empresa dar certo sem ter aquele salto para o abismo, né, então, tem o treino, tem o ir com calma, mas a coisa acontece mesmo no momento em que se dá esse salto para o abismo. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês dois, queria agradecer a presença de todos aqui, e também fazer um convite, a gente, esse painel, a gente está aqui a convite da Braskem, que está com o programa Braskem Labs, com as inscrições abertas, então, tem dois tipos de programa, tem um programa para quem está na fase de validação, tem um programa para quem já está na fase de tração e escala, e é um programa que ele visa exatamente apoiar os empreendedores na estruturação, no seu crescimento, e para quem tem soluções que tem esse aspecto que a gente falou, são negócios, mas que também vão deixar impacto social, ambiental positivo para o mundo, então, quem quiser saber mais, pode entrar lá no site do Braskem Labs, e poder se inscrever e saber mais detalhes, tá bom? Muito obrigada a todos, e tem stand lá atrás, a gente vai ficar um pouco aqui, estamos disponíveis para quem quiser conversar mais. Obrigada, gente. Obrigada.